O que é o Amane? Para uns rolês iguais esse aqui, você dá o seu cartão para a galera. E aí, quando respondi o e-mail do Jau, ele super estranhou, porque eu falei, põe lá, Miguel da Hora, e meu cargo você põe de resolvedor de Xabu. Está até no meu LinkedIn. Eu tenho 25 anos, e faz 25 anos que eu resolvo Xabus. Acho que até um pouco mais, porque eu sou filho adotivo de uma Maria e de um José, e a Maria queria ter um filho, teve um problema, teve uma gravidez nas trompas. E, cara, cronologicamente falando, muito certeiro, eu cheguei nove meses depois. Então, eu falo para minha mãe que esse é o primeiro Xabu que eu resolvi na vida. Eu cresci, parte da minha infância foi uma infância suburbana, e depois eu tive uma infância e uma adolescência periférica. Então, eu sou, para vocês terem uma ideia, eu sou bolsista. Hoje em dia, eu fiz um monte de coisa. Tenho mestrado, sou pós-graduado internacionalmente pelo Instituto Amani. E sou bolsista desde o pré. E aí, obviamente, acho que eu já fui vivendo algumas pequenas barrinhas, essas que todo mundo vive, sabe? Tipo, de estigma e de olhar para o outro diferente e de saber que não é o seu espaço. Então, por isso, quando eu era muito pequeno, eu não interagia com quase ninguém. Porque, cara, a galera ia com os carrão da hora para a escola, e meu pai me buscava, às vezes, quando eu não ia de busão, com o Chevette 7 e 8. E, na época, eu morria de vergonha daquilo. Hoje, eu amo o Chevetão. E aí, quando eu mudei, meu pai teve um problema, ficou cego de uma vista, trabalhava com transporte, aí fudeu, desculpa. E a gente foi morar na quebrada mesmo, zona sul de Osasco, Jardim Conceição. E, quando eu cheguei lá, a parada mudou. Tipo assim, a galera parou de me zoar porque eu era pobre e começou a me zoar porque eu era branco. Porque, quebrada, uma galera preta, mas, pelo menos, era todo mundo pobre, mano. Aí, o negócio já ficou mais assim. E aí, naquela época, assim, cara, meu pai e minha mãe passaram por vários perrengues, mas sempre conseguiram me dar uma base ainda mais tranquila. Só que eu queria muito me enturmar. E, cara, eu tinha 13 anos, velho. 13 anos, assim. As quebradas, cara, elas estavam num momento muito pesado também, muita violência, cara. Polícia sentando o sarrafo mesmo, retaliação. Meu, na minha quebrada, sem brincadeira, desde quando eu moro lá, eu acho que ano passado foi o único ano que a gente não teve uma chacina. E aí eu vivia uma parada. E, cara, eu vivia várias paradas pesadas, assim. Tipo, de sair de casa e ter um corpo esticado com a cabeça explodida, assim. Naquela época também, cara, por conta de todo esse contexto, muita violência, muita desigualdade. Também estava rolando muito, e rola, né, até hoje, mas rolava muito projeto social, a Igreja Católica chegava junto. Eu sou macumbeiro, tá? Não estou fazendo jabá da Igreja. Mas a Igreja Católica chegava junto, ajudava muito lá. E eu tive contato com vários projetos sociais. E aí eu senti que aquela parada era para mim, assim. Que, tipo, mano, eu entrei num projeto de robótica. Dentro da robótica, a gente foi para um torneio. No torneio, no primeiro torneio, a gente já arregaçou, ganhou um monte de prêmio. E aí, naquele momento, foi meio uma vibe, tipo, mano, arregaçamos com os playboy. A robótica é da hora. Mas eu acho que aquilo me mostrou que, cara, existiam várias realidades. Existiam vários mundos. Existiam muitas outras coisas acontecendo, onde meus amigos não precisavam morrer, meus amigos não precisavam passar fome, onde, se chovesse, eu não tinha que correr para salvar móvel no barraco de um amigo meu. E aquilo, cara, me chamou muita atenção. Então, com 14, quase 15, eu montei meu primeiro projeto social. Hoje eu sei que chama assim. Que era uma aula de robótica num cômodo de telha que tinha lá em casa mesmo. Pegava sucata, vinha no Sesc Pinheiros, fazia aula, acabava a aula, desmontava os bagulhos. Pedir para o professor, é claro. E levava de volta, e para dar aula lá na quebrada, continuei com isso. E sempre tive essa pegada, então, de querer sair de lá, aprender umas coisas novas e voltar e devolver para a minha quebrada. E, cara, isso foi tomando, assim, virou minha missão de vida. Então, eu acho assim, a minha missão, de verdade, é, enquanto for necessário, desse lado aqui, ocupar. Tomar conta mesmo, é meu e já era. Estudei no Amani e achou ruim vai se fuder. E, do outro lado, cara, pensar em como é que eu levo essas paradas com uma linguagem e com um contexto que faça sentido para as pessoas, de lugares parecidos com onde eu cresci. A robótica me levou para dentro do colégio Dante Alighieri, cara. Fui professor de robótica lá. Hoje em dia, eu tenho um mestrado, financiado pela Capes. E aí, o fruto disso tudo foi, cara, sempre vem com o caminhão vazio, volta com o caminhão cheio. Hoje em dia, tem um projeto que se chama Projetistas Periféricos, que ele é tipo o filho de todas essas paradas que eu ensinei já lá dentro da quebrada de robótica, de design, essas coisas todas. Só que com uma outra pegada, assim. Então, eu estou falando isso tudo para vocês, falo umas paradas engraçadas, mas, cara, se eu fosse um sentimento aqui, agora, segurando isso aqui, eu era ódio, assim, eu era raiva. Vocês não iam querer chegar perto de mim. Tipo assim, eu sou a desgraça da humanidade. Só que eu sei usar essa parada. Quando a galera faz lá a lista de top 10 skills do Foro Econômico Mundial, Inteligência Emocional, tenho e aprendi na rua. E não quero que meus jovens cresçam do mesmo jeito. Então, hoje, o Projetistas Periféricos, falando de jeito bonito, é um projeto de educação autônoma baseado em desenvolvimento socioemocional. Que é, basicamente, um dia na semana, onde a gente reúne uma molecada da quebrada, troca ideia sobre um monte de coisa, sobre emoção, sobre criatividade, sobre polaridade, sobre se expressar, sobre sentir. E ajuda eles a gerar musculatura, cara, para sobreviver, para peitar as coisas. Vocês acabaram de ver, cara, tipo, um exemplo disso, assim. A negritude, hoje em dia, está se fortalecendo. Mas, quando eu tive as primeiras aulas de Projetistas Periféricos, eu tinha aluno preto que não sabia que era preto. E aí, daqui a pouco, ele vai para a rua e o mundo sabe que ele é preto. E vocês acabaram de ouvir. Eles vão tomar pancada, mas muita pancada de todo lado. Mas a gente pode estar mais forte para isso, sim. Hoje eu estou mais forte, senão eu não ia falar o que eu falei para vocês em cima de um palco aqui. Contar esse tipo de coisa da minha vida. Mas é isso, assim, é sobre musculatura. Então, todo domingo, 9 horas da manhã, a molecada bate na porta da minha casa. Hoje são 13 alunos, tem 7 meninos. E o restante são meninas. A gente quer aumentar o número até o final do ano para 20 alunos. A gente trabalha com toda essa pegada de sócio-emocionais, mas o principal intuito é que, depois que cada um se entenda bem, saiba o que quer, saiba como funciona, saiba como aprende, saiba como sente, faça o que quiser da vida deles. Então, para mim, foi muito foda, sim, o Projetistas, nesse formato que existe hoje, porque eu sempre tive o sonho de ser, na minha quebrada, uma alternativa melhor do que o crime. E aí, um dia, mano, é na minha casa, o Projetistas, tá? Começou num canto do meu quarto, hoje em dia, no que era o meu quarto, eu moro, eu durmo num outro canto. E eu lembro que a molecada sentou na sala e eu falei, ó, cara, quer fazer? Vem, é aberto, estamos juntos. Só que aqui vocês não podem botar barreira. Tipo assim, aqui vocês entram para realizar o sonho de vocês. Se você falar para mim, Miguel, estou afim de fazer bolo, a gente vai fazer bolo. Se você falar assim, Miguel, quero curar o câncer, meu irmão, a gente vai curar o câncer. E aí, cara, quando eu sonhava, eu pensava assim, mano, um dia eu vou ter um puta centro foda, um prédio igual esse aqui da Red Bull louco, no meio da quebrada, a molecada vai olhar, vai falar, mano, quero estudar aquela parada lá, desculpa a tradutora. E aí um dia eu me toquei que, cara, eu realizei o sonho da minha vida no sofá da minha sala, fazendo uma coisa que eu acreditava muito que fazia sentido, que eu gostaria muito que alguém tivesse me falado, talvez uns 10, 11 anos atrás, e que faz muito sentido hoje na vida daquela molecada. Deu meu tempo, é isso aí. Se vocês quiserem falar mais, depois eu vou estar pelos corredores. E muito obrigado pelo tempo de vocês.